Toda fresca, o toque dos teus lábios, não sai da minha cabeça Esse beijo que sonho, toda brisa me refresca Que me leva até o céu E a terra me regressa Minha alma reza e reza Mas sei que não tenho cura A lembrança do teu beijo Quase me leva à loucura Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou me dar pra todos Sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou me dar pra todo mundo Você é minha prometida A menina dos meus olhos Quem me adossa a vida Quem há fugido dos meus medos A mais linda das mulheres A mais bela nem das flores A fortuna que eu espero Num arco-íris de flores Sim, sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Meu Deus do céu Não tá acontecendo isso aqui não Não tá Sim, sim Esse amor é tão profundo Você é minha prometida Eu vou me dar pra todos Tchau, tchau Capoeira, capoeira, capoeira Capoeira, olha a capoeira Puta, velho Puta, que pariu Puta, que pariu Puta, que pariu Puta, que pariu Nossa senhora Puta, que pariu Esses passinhos melhores Puta, que pariu Aô